Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. É, meus amigos, neste vídeo iremos falar muito sobre as categorias de base. Hoje o nosso Sub-20 tem um jogo importantíssimo nesta tarde. Iremos falar sobre a situação do aporte. Muita gente perguntando sobre a grana da 777 Partners, o aporte de R$ 120 milhões. E a gente vai falar aqui muito também sobre o áudio e o vídeo do VAR, do jogo contra a equipe do América Mineiro, que foi publicado ontem pela CBF. E iremos falar aqui sobre Vasco da Gama e Santos. E que sacanagem que foi feita com a torcida do Vasco da Gama, com relação à carga de ingressos, hein? E o presidente do Santos aí parece que está cheio de medo de jogar contra o Vascão da Gama. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. É de graça. Deixe o seu joinha aí. E, por favor, sim, me compartilhe o nosso vídeo. Quase que não sai. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre as nossas categorias de base. Hoje, o nosso Sub-20 vai a campo às 3 horas da tarde, com transmissão aí da Vasco TV, o torneio Otávio Pinto Guimarães, um torneio tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro. O Vasco joga contra o Fluminense, que é o que equivale aí o primeiro turno do Campeonato Carioca Sub-20. Então, sorte aí para a garotada. Bom, hoje na parte da manhã, a gente tomou conhecimento, através do jornalista Emerson Rocha, de uma notícia sobre o aporte. O Emerson Rocha, que veio a público aí, no começo do mês, para poder dizer que esse aporte entraria no último sábado, no dia 23, aqui nos cofres vascaínos. O que acontece é o seguinte. O Emerson Rocha, hoje, trouxe uma informação que haverá uma reunião administrativa em outubro para falar do aporte desses 120 milhões. Vem cá, não era para entrar no dia 23 de setembro? Eu dei uma informação aqui no canal, CER, que esse dinheiro deveria ter entrado até o dia 2 de setembro. Para não tumultuar o ambiente do Vasco, deixei para lá. Agora, que raio é esse aí? De reunião administrativa em outubro. Tem que colocar o dinheiro. E por que eu estou fazendo questão disso? É um dinheiro que é de direito do Vasco da Gama. Se eles não anteciparam um dia sequer, se eles não fizeram antecipação um dia sequer, para a gente ter um time mais forte, na época que a gente estava precisando, não tem esse papo de se reunir para pagar em outubro, não. A 777 acabou de comprar um clube lá na Inglaterra, fez um investimento pesado e, segundo o jornalista, cairia no sábado. Agora já estão com um papo de outubro. Abram o olho. Bom, o seguinte, a gente toma conhecimento também da situação envolvendo o áudio e o vídeo aí do Vasco. Ficou aí caracterizado no vídeo que houve uma agressão ao atleta do Vasco, Vegete, certo? Interposto aí pelo zagueiro Maidana, pessoal. E o seguinte, meus amigos, que situação desagradável. Por quê? O que que acontece? O presidente do América Mineiro falou um monte de coisa, um monte de asneiro. O jogador Juninho foi comprar barulho do presidente dele e aí o que que acontece? O América Mineiro vai ter uma pena ainda maior, agravada, por conta desse áudio aí, onde ficou caracterizado uma agressão, uma agressão muito forte ao jogador do Vasco. Uma cotovelada na cabeça é algo aí de muito risco e o STJD vai partir com tudo pra cima dessa situação aí, certo? E essa situação envolvendo a arbitragem já é debate aí de muitos clubes que no final do campeonato vão buscar o seu direito aí. porque tem muito clube que tá sendo aí prejudicado por conta dessa situação envolvendo a arbitragem no Brasil. Bom, sobre a situação do jogo aí entre o Vasco da Gama e Santos, certo? O Vasco se reapresenta hoje lá no CT Moacir Barbosa. o Santos comprou todos os ingressos aí, 11 mil ingressos aí já vendidos pra torcida do Santos. Agora, o que chamou a atenção, certo? Essa confusão pra torcida do Vasco comprar ingressos. só disponibilizaram 500 ingressos. O presidente do Santos coloca a culpa aí na Polícia Militar de São Paulo dizendo aí que não quiseram a PM por medida de segurança. Não quis efetivamente liberar uma carga maior pro Vasco da Gama. E, pô, a gente vê o presidente aí do Santos falando muita besteira também aí com relação ao jogo. Eu tô preocupado com essa situação da arbitragem lá na Vila Belmiro parece que o presidente do Santos tá com medo, cara, de jogar com o Vasco. Certo? Depois da surra que eles tomaram lá pra equipe do Cruzeiro de 3x0 tá com medo de ser goleado também pelo Vasco porque, pô, fazendo aí sabotagem tirando ingressos tirando simplesmente fora do ar a plataforma pra não se comprar ingressos enfim, cara. É uma coisa terrível o que tá acontecendo no futebol brasileiro aí. Então não precisa ter medo não presidente do Santos. Basta o senhor ter aí respeito ao Vasco da Gama. Só tenha respeito não precisa ter medo. Certo? Então é essa situação. E a gente vai cobrar aqui né ao presidente do Santos o Andrês Voeda pra que se tenha o mesmo respeito com o Vasco da Gama. Esse é o papo aí. Perfeito? O time do Vasco deve ser o mesmo aí. De repente quem deve sair da equipe do Vasco é o Paê. Mas a gente sabe aí que o Vasco independente de quem entra em campo vai com força pra conseguir essa vitória aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.